Bem, estamos aqui no consultório odontológico do posto de saúde aqui do bairro Pajeú. Esse consultório odontológico está sendo inaugurado hoje. Vocês podem ver que a estrutura do posto é muito boa. Todo equipamento odontológico que será utilizado, tudo novo. A doutora Patrícia aqui está fazendo o primeiro atendimento nesse consultório de segunda-feira. Doutora Patrícia, bom dia. Novo consultório, doutora. Bom dia, gente. É com muita alegria que a gente está aqui hoje iniciando o atendimento odontológico, certo? Para a Patrícia. Vamos começar hoje com pacientes aqui no Israel. Vamos estar atendendo 16 pacientes por dia, 8 pela manhã, 8 pela tarde e as urgentes. Não se preocupe que ninguém volta com dor de dente não, viu gente? Doutora, que tipo de atendimento é feito nesse consultório? É o atendimento básico, né? As instalações, limpeza, aplicação de flúor, instrução de engenho oral, gestorações, obturações. Agora, as pessoas que serão atendidas aqui são as pessoas do bairro Banguê? Isso. Todos aqui do Banguê 1 podem estar sendo atendidos aqui. Com essa nova estrutura, facilita o trabalho da senhora como profissional? Com certeza, né? Porque o consultório é todo novo, né? A gente tem um apoio aqui da prefeitura muito bom, cadeira nova, material. A gente tem também aqui, né? E para comer prevendo, para chegar mais, para melhorar cada vez mais. Agora, o atendimento é para adulto e criança? Isso, adulto e criança. Como é que é feito? O pessoal vem aqui no posto, marca, faz a sua ficha? Sim, as fichinhas são distribuídas todos os dias, de segunda a quinta-feira, certo? Distribuídas pela manhã com a nossa ACD, a Marta. E nessas fichas são divididas os pacientes que vão ser atendidos pela manhã e pela tarde. Ou seja, ele tem que limitar pela manhã, certo? Então, está aí, doutora Patrícia, o pessoal que trabalha aqui no posto de saúde e a gente mostra aqui a condição que está hoje o novo posto de saúde aqui do bairro do Pajéu. O atendimento sendo feito tanto para crianças como para adultos. Como disse a doutora Patrícia, o equipamento aqui utilizado nesse posto, todo equipamento odontológico é equipamento, são equipamentos novos. Outros postos também serão inaugurados com novos equipamentos, como por exemplo, o gabinete odontológico do Colégio Municipal de Pacajus.